Pontapé inicial, o Bayer Leverkusen defende o lado esquerdo da sua tela, é hora do show! Olha a recuperação com o Bonifácio, saiu mal, clareou pro Witts, não consegue passar pelo Rono! Acho que deu pênalti, foi toque no braço na bola cabeceada. Rapaz, vai até o vídeo pra observar, mas a câmera parece que deixa muito claro aí. A rebatida é feita com a cabeça, né? Aí o Jonathan Taki tava sozinho também, hein? Não pode, né? O cara é gigante, agora ficou bem claro aí nessa câmera lenta. Cabeça! Total desalento aí da torcida, a gente escutou algumas reclamações, mas é escanteio! Não é completo, mas o Witts aperta, consegue recuperar essa bola, vem o Grimaldo! Tá pegando o fogo o espanhol! Gol! Do Leverkusen! Após subir a pressão, o Leverkusen fica com a bola, e o Grimaldo com um tapa de quem só conhece muito de bola! O Leverkusen, abertura com o Kosunu, olha onde é que tá o zagueirão, ele vai se projetando, entrega pelo meio, fez o giro, Boniface! Desentrega pelo meio, esse Granit Xhaka, dispara o lançamento na transversal, agora com um pouco mais de espaço o Frimpong, encara a marcação, faz o cruzamento pro Boniface! Desentrega pelo meio, esse Granit Xhaka, dispara o lançamento na transversal, agora com um pouco mais de espaço o Frimpong, encara a marcação, faz o cruzamento pro Boniface! Tava muito preso, até permitindo que o Kosunu subisse! Olha o Laidoni, vai daí! Olhos atentos aqui no nosso futebol, vem a bola na segunda trave, o toque pelo alto! Kosunu! Gol! Gol do Bayer Leverkusen! Kosunu! Queixo no peito, bola no chão! Aí o cara, né, do momento, Grimaldo, ele bate direto pro gol! Inspiração, a torcida do Union Berlin, a torcida do Bayern de Munique também! Vem o Grimaldo pra fazer o cruzamento, a bola passa por todo mundo, Jonathan Tau pra fazer o gol! Gol! Agora é pernas pra que te quero! O Boniface vai no comando do ataque, a abertura pelo lado esquerdo, vem ali, na dobradinha, tela, abre, o chute pro gol! É lá! Gol! O canal do YouTube, nosso futebol canal, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, quando é fim de Papo na Bahia Arena! É lá!